Aqui, só avisa pra tomar cuidado pra não queimar a mão, tá muito quente. Aí depois, tu ajuda com a fivela, eu dou a fivela na tua mão. Cuidado com a fivela do cinto. Cuidado com a fivela do cinto, porque ela tá muito quente. Tá aqui na sua comandante, que ele já tem o meio de prateiro. Isso não dá lá, que ele fica. Assim? Opa! Olha lá! Do... Não, tá louco lá. Tá! Obrigado! Certo! Certo! Tô sem. Tô sem. Tô sem. Tô sem. Tô sem! Tô sem. Tô sem. Tô sem. Tô sem. Tô sem. Tô sem. É uma família, cara. Ih, que maneiro. Olha o que a galera tá falando aí, cara. Olha, eu vi pra caramba. A gente vai passar no chão. Já quero ir pra aguardar. Que legal, cara. Você vai ser o mais sutiado do que eu tenho. Eita! Que louco seu vivo, cara. É uma guerra. Que legal. Mas a gente não tem uma guerra pra controlar. Vamos chegar pra cá. Aí, ó. Daqui a pouco você tá olhando aqui no chão. Olha a boa guerra. É uma guerra aqui. Não tem, não tem nada relaxar. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Um certo. Um certo o que eu acessi lá. Tem um certo? Um certo. Eu não tenho que ver Vamos lá. 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 Vamos lá.